Olá rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje é o vídeo para pegar o narutão moleque você acha que eu tô feliz de não ter pego na luta ainda tá faltando pouco com para acabar meus cupons mano eu tava com 12k quase 13k se eu não me engano e tá acabando mano acabou tá acabando os cupons já e o narutão não vem feio eu acho que tá bugado essa roleta aqui eu vou mandar um chique para o asis games falar o naruto não vem mano muito muito aí refaz o evento despede o estagiário aí porque tá feio o negócio a gente rodou para caralho estão vendo aí os vídeos aí que eu tô colocando aí que eu tô tentando pegar o naruto que eu vou pegar o naruto tem tem de chakra e o bagulho não vem mano então tá foda molecada falou que na cúpula dos cargas de sasque ele pode vir então a gente vai tentar hoje aqui na cúpula dos cargas de sasque e eu acho que o naruto aparece hoje em Será que aparece Será que não aparece então a gente vai ver hoje então vem comigo que eu vou começar a rodar esses bagulho mas antes de rodar a roleta hoje eu quebrei a banca mano hoje eu quebrei o meu porquinho quebrei o cofrinho e fiz uma recarga de muitos lingotes aí olha quantas rodadas nós temos para sortear você acha que eu não pego raio carga hoje você acha que não põe quatro estrelas eu acho que eu pego em deixa eu ver se tem algum prêmio pode tirar aqui já tem eu tô fazendo areninha aqui ou ver se vai na arena lutar comigo lá mano tá mais difícil achar a gente para não tá na arena então aparece lá na arena lá todo dia ao meio-dia aparece na arena lá que a gente vai se enfrentar beleza é deixa eu ver aqui pular animação e vamos começar a rodar esse bagulho vamos ver se a gente consegue ah já é três só né mano vamos fazer o bagulho rodar mano olha então vamos fazer rodar a gente pegar o nosso raikage moleque a raikage meu deus passou direto mano nossa ou deu uma travadinha ali eu acho que eu senti que o servidor tava contra mim hoje hein vamos de novo mano peraí peraí vamos 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 dar uma relaxada aqui calma não tem pressão não tem pressa o vídeo tá só começando e hoje a gente vai mano hoje não tem irineu que a gente sacrificar para jaxi os cara falou sacrifica o mugo mano o mugo sacrificar ele você ganha mil lingotes então depois a gente tenta sacrificar o mugo e vamos que vamos de novo moleque só vamos olha lá olha lá olha lá meu deus meu deus meu deus a mano bagulho muito trofei ele ficou devagarzinho se giro o bagulho ficando devagar a feia não mano o bagulho ficou muito devagar ali tipo eu vou cair vou cair vou cair vou cair não vou cair nossa eu vou ver muito nada mano agora é muito predeterminado mano e eu já passei 50 cupons né feio 50 cupons aí duas vezes melhor que nada foi um sem cupom para a conta pensei que eu vou poder comprar aqui olha o bagulho da flor mano como tem que achar nesse server eu aqui no frita ligado 42 flores suadas aí vai o mugo mizuji e raul mano top 3 aqui no bagulho tipo acabaram com o jogo é para ficar aí né mano que a gente não ganha baú novo tá ligado por causa do rau o rau é um safado falei para ele para de fazer recarga rau deixa a gente acabar o novo mano depois se recarrega depois você estoura a conta bancária aí mas não pessoal não aguenta né mano só não se aguenta a gente tá no cupom aqui a gente tá nas moedinhas fria aqui e vamos que vamos rodar roleta é hoje que o narutão vem vamos que vamos só vamos ah o mano falou que se de um em um dá certo mas vai demorar muito né mano nossa de um em um você tá de roleplay foi olha a demora disso olha como demora pior que agora foi uma vez já né mano agora vou ter que ir feio agora vou ter que ir até pelo menos até o até enterático 10 ali entendeu tipo fazer 10 vamos fazer 10 assim então Eita porra será que funciona mesmo esse bagulho mano veio cinco estrelas na segunda vamos ver imagina dá certo mano nossa olha só dá um beijo na lixo cinco estrelas de novo ou dá certo mano boda que vai demorar demais o vídeo mano caramba se der certo ah mano aí rateou aí rateou três três estrelas não mano vamos ver um mano lá que falou ó faz de um em um mano vai dar certo só vai eu fiz assim deu certo comigo deu certo com um amigo e o pergaminho de selamento vindo aí ó o bagulho é tão zoado mano que eu gosto na câmera de rodar tá ligado já tá avisando você vê que o negócio é como o negócio é é sorte né a sorte da o aves tão vendo que a sorte dele como mostra determinado já bagulho tudo controlado com certeza tem um funcionário que fica tipo tomando conta da roleta o dia inteiro aí o cara vê lá o maluco lá gastou tanto o cara é frio o cara tem leva 50 ou para dar outro para ele ao cara lá é queixa safado jogar um ano tá querendo naruto para poder passar a rola em todo mundo tomar três estrelas é assim que funciona mano é um estagiário é um funcionário que eles contratam todo evento tem um funcionário que eles contratam por temporário tá ligado nem a experiência de 30 dias ali de de sete dias né que o evento não dura e aí o cara fica na experiência lá para falar ó ó controla a roleta aí e o cara tiver level acima do do 80 você já não dá na luta para ele não mano tá não porque ele é queixa um safado você tenta atacar de força a feio não dá três estrelas para ele mano ele precisa de refino naruto que moleque da da estrela para de graça aí da estrela para essa praga e o bagulho não vem não mano ó três estrelas o cara para ver lá o maluco lá tem 90k de força a 90k de força dá dá pergaminho de vocação para ele mano deixa ele pegar o calango lá cinco estrelas aí a zoada né mano nossa o asis games aí uma decepção para os jogos online mas as vezes gosta disso mano ele gosta de ver o povo sofrer eles ficam lá fazendo a nós sofrer na roleta deles aqui o estagiário lá dando risada o bagulho não vem mano ó pega um tremendo com a porra e vocês estão ligados com os pergaminhos de estrelamento que sobrar a gente vai lá na roletinha gastar né mano olha lá como vai as três estrelas o funcionário fica lá apertando eu acho que é o dia inteiro mande ele explicando as três estrelas três estrelas molecada falou no comentário aí né que pegaram naruto então parabéns aí para quem pegou naruto porque o bagulho aqui o aqui embaixo mano olha isso olha quanto três estrelas olha a sofrência do negócio últimas dez rodadas já tenho estrela para porra eu acho que eu vou começar a gastar suas estrelas já em começar a pegar meu ser fino ali que eu ganho mais porque o negócio tá feio olha isso mano negócio tá muito feio mano rodamos tudo bagulho e não pegamos o rolê e tem a compensação né quando você pega a ninja tá ligado cadê o refletamento aqui ó eu já peguei o de primeira aqui o de 10 que eu rodei ontem né tem tem aí tem um só para não poder pegar o segundo mano a gente vai rodar lá o bagulho então não deu certo mano negócio do site na cúpula não deu certo mano aí é zoado amanhã a gente vai rodar de novo lá temos 230 ó a gente vai rodar onde mano essa é a questão porque eu não sei que balcão eita porra que pode pegar o cara moleque nossa o cara para tudo hoje nós vamos pegar o cara porque a gente vai pegar o cara porque eu tô falando que nós vamos pegar o cara mano você vai poder rodar aqui umas duas vezes né porque eu vou rodar 10 aí eu vou pegar a compensação e rodar mais 10 então nossa vou pegar o cara mano eu tô até vendo já vou pegar o cara eu tenho certeza que eu vou pegar o cara ai meu Deus o cara vai cara meu Deus parabéns 44 Lumei Gara é o Gara não não é o Gara não tá na hora ainda mano não é a hora ainda nossa vamos lá pegar a minha compensação pera aí calma gente calma gente calma calma que tem uma compensação ainda tem uma compensação ainda cadê cadê o bagulho aqui ó lá pegamos a compensação a gente gastar mais 11 a gente pega de 50 aqui nossa gente é boa compensação ali mano compensação ali é top é nice em cadê cadê o bagulho a 33 colher ali vamos como que vamos a 222 cadê nossa a gente vai pegar o garoto brilho garoto brilho garoto brilho garoto brilho garoto brilho garoto brilho garoto não 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 veio cara mano aí eu zoado ao querer o garoto mano vamos gastar mais 10 vamos gastar mais 10 eu tô sentindo que eu vou pegar o cara hoje mano depois a gente vai compensação lá falta a gente tem é falta pouco para ele a gente juntar né os anos e 10 do rango a gente vai tentar pegar o cara mano é hoje quando vier o limitado daqui eu paro ah não veio mano eu abri 30 nessa desgraça não vou abrir mais não mano sem seriedade não vou abrir mais não ela veio até mais essa fala oi tá porra deu oi dois segmentos de taxa isso é bom mano aí compensou feio aí compensou já o foda que é aqueles pergaminhos zoados né mano pergaminhos tabajara cadê aqueles lá que a gente tem que engraçar tipo quanto antes pegando cadê oi foi lá em cima tô viajando a lá ó pegamos 5 bagulho aí não veio gara né mano Nossa que zoado feio tô com 207 ó tá velho aí eu zoado mas como a gente vai rodar amanhã também então amanhã a gente vai abrir mais baú Naruto sábio eu tenho certeza que o próximo limitado daqui vai ser o cara beleza então amanhã amanhã a gente tem um encontro marcado aqui no canal que amanhã vai ser o dia que o cara vai vir beleza eu tenho certeza que vai vir mano é amanhã o dia do cara então brigadão aí para quem assistiu e até amanhã quando a gente vai rodar a roleta pela última vez eu acho e pegar o cara valeu agradeço quem assistiu o vídeo deixa um like aí se gostou e até o próximo vídeo mano valeu